Kibe, esse making-off é meu e do Greg, e do Caetano. Betânia, o que você tá achando dessa produção? Eu te falei com Bianca. Não dou entrevistas durante a passagem de som. Não me toque em mim. Não me toque em mim. Como é que é esse bando de ego, assim, se... Ah, isso é maravilhoso. Ego? Como ego? São meus amigos. Problema eu tenho com perguntinha desse tipo, aí eu meto o pé. Eu brigo com isso, e não com meus amigos. Ego é uma palavra cafona. É uma tradução que não existe. Freud nunca usou a palavra ego. Isso é cafonice intelectual. Ele é maravilhoso, cara. Jornalistinha de merda de New York Times vim falar disso. Você, canalha! Se você fala português, canalha! Canalha! Bruna! Que coisa eu acho que é isso? Tô me segurando, já matei a mão aqui. Qual é o figurinha daqui? Qual personagem eles vão fazer? Eles vão fazer fiéis. Fies de qual vídeo? Fies do vídeo demônio. Qual é o... O briefing? O vestuário básico de um fiel. É uma camisa fechada. Assim, tipo, que nem eu. Eu vim pra fazer figuração. Não, fechada. Não, é uma camisa fechadinha, assim, com o punho fechado. É... Mulheres de saia longa, sem decote. E... O quê? O que mais? Calça social, os homens de calça social, camisa social, sapatinho, bíblia embaixo do braço. Assim, é... O João é um homem bonito, como todo mundo sabe. Eu só quero mostrar um negocinho pra vocês, que é... Prepara... O João não é um homem bonito. O João é grande. É assim que ele seria, assim... Ele parece bonito? Tinha que ser uma coisa meio... Meio... É... Não tente fazer mal a um fiel. Sabe alguma coisa? É, porque você não tá tentando se apropriar. É? Como é que é? No final ele fala assim... Não tente se apropriar do meu corpo. Eu falo assim... Relaxa que você faz esse trabalho melhor do que eu. Acho que ele tinha que falar alguma coisa. Não tente fazer mal a um fiel. Alguma coisa assim, entendeu? A frase anterior é... Não faça acordos com o demônio. Aí eu falo... Agora você diz isso, né? Ele fala... Não tente se apropriar do meu corpo. Aí eu falo... Relaxa que você sozinho faz esse trabalho bem melhor que eu. Tô indo. Quem escreveu isso? Esse que ele escreveu foi o roteirista gospel Fábio Porchat. Você acha que ele quer dizer o quê? Eu acho que ele quis dizer isso. Não faça mal a um fiel. Alguma coisa assim. Que ele fala... Relaxa. Não, eu acho que tem uma ideia aí que é o seguinte, que é... Pelo menos ele tá gastando... Aliás, tinha essa frase. Pô, João. Pelo menos ele tá gastando dinheiro com ele. Isso tem antes. Tem, mas eu falei isso. Então, eu acho que essa é a ideia do Fábio. Eu acho. O que ele... Acho que no texto... Ele não tá dizendo assim. Ele não tem tempo. Ele tá dizendo o meu. Porque assim... Não. Eu e você. Você não precisa de mim. Entendeu? Eu não vou me apoderar do seu corpo. Porque você já tá fazendo merda por aí. Entendeu? Isso sou eu falando? É, é. O demônio, quando eu disse pro pastor... Não... É... Relaxa que você sozinho tá fazendo um trabalho bem melhor que o meu é... Eu não preciso tá no seu corpo pra fazer merda. Você já tá fazendo merda sozinho. Imagina. Eu... Eu só quero um. Pode ficar com os outros 50 aí. É. Ah, é. Isso é bom. Vem. Vou chamar aqui Washington, Zaqueu. Obrigado. Vou chamar aqui... Obrigado, Washington. Faz a voz que tem que fazer, mas só lembra que você não tem que jogar a tua voz pro lugar todo. Só com o microfone. É porque tem uma parada bizarra esses pastores que é. Por que que eles berram se tem um microfone? Não faz o menor sentido. Mas todo pastor berra. Não tem um pastor que fala baixo. Nem tem. O demônio é atiloso. Num cartomente com o demônio com essa coisa ruim que... Opa, quem que foi? Que que é? Calça frouxa. Isso é coisa do calça frouxa. Do tinta de parede. Do suporte de tela plana. Se eu tiver um animal então... Um pata de leão. O rabo de coelho. A gente botar assim ele fica só a um e falando várias inferências. É, foi o que a gente tinha falado antes. Não, no crédito não. Não foi. Foi exatamente o que a gente te falei. Foi ficar falando sinônimos de demônio. O Ian é esse cara. A gente fala assim... O cheiro de carpete. E se a gente botar um tapete aqui no chão? Ele fala... Não, o caralho. Puta ideia ruim. Aí daqui a cinco minutos ele volta e fala... Vem cá, pensei aqui. Vamos botar um carpete no chão? Eu ficava só dando ideia. Eu acho que dá pra descontar mais ainda. E eu chegava lá... Eu ficava no celular fazendo coisa assim... Pensando em outra coisa. E aí obviamente vinha assim... Vinha... As pessoas estavam falando. E aí vinha uma frasezinha que não sei o que... Mas eu tava lá de repente... Falava assim... Caralho! E se fosse um treco de hortifruti? Pessoal... Mas é isso que eu tô falando. Isso acontecia o tempo todo. E aí parecia que eu tava tipo tentando roubar a ideia dos caras. O tempo inteiro. É exatamente o que eu acabei de falar. Isso também. Caralho! Nunca e eterno, gente. Entramos no buraco mesmo. O mochila de criança. O sinteto gelado. É ele o meia, meia, meia. Cabeça de mulcedo. Do caso, do caso... Como é que chama o do... Caberno do Dragão? Mochila. Não, esse é o Thundercats. Vingador. Vingador. Vingador! O mochila do Thundercats! O seu barriga do chave! Muito bom! Por que tem isso aqui, ó? O Ben... Você fica... Você fica fazendo assim? O Ben do Lost e você... Não! Quero o Jacob! Sabe? Ai, dialoga! Quero o Jacob e na verdade que era bom o tempo todo. É o... É o rapaz de preto que era a vozinha que... No final do Scope todo mundo já tinha morrido. Era um grande purgatório. Tipo... A Maria Joaquina do Carrocel. Era, era. Era o namorado dela. Gente, você tá louco. Era o namorado dela. Era. Gente, peraí. A Maria Joaquina era um escroto. Era uma mentidinha. Mas um vilão sacaneava o Cirilo. Eu falo, namorado da Maria Joaquina do Carrocel. É bom também. Não lembra muito bem. Namorado da Maria Joaquina do Carrocel. Seu Madroga. É o Seu Madroga que roubou o ferro do Chaves? Seu Madroga... É o... É o Seu Madroga. É o Seu Madroga não. Aquilo era um homem de bem. É o Seu Madroga. Ele só era preguiçoso. Só era preguiçoso. O problema era o primo dele, o Seu Madroga. Que foi... Que roubou o ferro do Chaves. É o Patrick do Bob Esponja. Lula Molusco. Calma aí. O Seu Madroga é o primo dele que foi... Que roubou o ferro do Chaves. Merda. Que é isso. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Já tentou. Por favor. É a última vez. É a última vez. Irmãos... Temos que ficar atentos ao Beuzebú. Cabeça de morcego. O mochila de criança. Ele, o Sete Pele. O Sinteco Gelado. Cuidado com ele, pois ele pode se apossar do seu corpo. E morar no seu coração, na sua casa. Eu trouxe aqui, pra dar exemplo disso, o Washington. Ô Zaqueu, traz o Washington aqui pra mim. Olhem só o rostinho de demônio. Olhem que semblante de Beuzebú apossado. Isso aqui já se foi. Sai, sai desse corpo. Sai, sai, demônio. Ei, cara, para. Não grita. Tô do seu lado. E outra, não toque em mim, não, que eu não te dê essa liberdade. Você é o demônio? Demônio. Então é o demônio...